Gans não fala comigo F***ing cocksucker É out né É out F***ing undead dragon Olha o tamanho desse bicho Ele é enorme O bicho não tem zóia Ele é uma p*** de uma guerra Oh mãe de cavaleiro orgulhoso É good Ah ele não acordou Don't do it Droga Rapaz que suco que eu tomei dele Ah ok Nos escudinho novo Ah Gans Oi Por que você não me responde cocksucker Responder o que cara Eu to te chamando sua besta O que que você quer To te chamando Mas o que é Nada mano To te chamando uma coisa Você não fala nada velho Achei que você deixou sozinho Procurando O bind pro mouse Ok Vamos astorar os caras Isso aqui mesmo O que que era Como que esse cara morreu Que O cara morreu numa árvore Beleza She can't speak Nice Estrus mais um Mata os rolauzinho dali Filho da p*** Vem demônio Vem demônio Aí Dead Vou ali não Vou depois dele Vamos ver Aqui Ah O que Ah Quase que eu caí Vem cá bicho Lua do caralho Ah Levei poison Merda Caralho Esse poison Vai demorar anos Pra sair Repio O que você tá fazendo Em Blightown Não É o rato do esgoto Ali E por que você foi por baixo Porque eu sou Besta Eu tomei uma mordida E fiquei com poison E essa bosta Vai demorar muito Pra sair Tipo Muito Pra caralho Já matou o Taurus Tô quase matando ele Mas 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 Eu já chego lá Mas você tá nos rato Não Não Isso aqui Ah Que bosta Vou ficar com poison Velho Aqui Aqui Mano do céu Flyer ahead Yeah A wind Invern Ah Tomou teus Flasks Que bosta Mila Oh Meu deus Eu buguei o Dark Souls Como assim velho Eu to caindo sem parar Como você buga esse jogo Eu não sei Eu tava descendo uma escada Eu caí Por nada Ok Ok Eu tô brincando Tem um cara ali Ae Bonfiero Eu quebrei mesmo o jogo Como é que você quebra um jogo, velho? Você morreu Ah, tá se escumpadre de novo Por isso é isso Ah, ele não morreu no primeiro Buguei de novo Você está brincando? Vamos descer ali Dead Pega Can't help você matar, está bugado ali, sei lá Backstab Como é que chuta? Ok Isso vai funcionar Oh, meu Deus Chuta, demônio Ok, achei que ia cair para fora Ok Fala com uma grisela ali E aí, bitch Well, now Oh, no Dagger, cimitar, relax Eu vou pegar a risada aqui Thank you Thank you kindly Aquela risada de Flapjack Ele drogou uma coisa Que ele drogou Spear Fear my spear Ah, ok Vamos para lá Vem, capeta Vem, capeta Double kill Vamos tentar dar um pernilí Ip Au Toquei, não tento mais O que é que tem para nós? Black fire bomb O que seria muito útil Contra um Black Knight Lol Ninguém me ouviu Ninguém me ouviu Beleza I am a shadow Ah, como que eu subo aqui? Ah Gente Ué Body bomb Ah é, mano Aqui chuta os corpos Eu tenho que tomar cuidado, velho Chutar o corpo lá embaixo Aí fodeu, velho Pode crer Matar o maluco aqui em cima Bitch Dead Já está chegando a hora do Taurus O que tem aqui mesmo, mano? Ah, gold pine Caralho Última porra, mano Vem Venha, demônio Chupleo Chupleo Ah, fodeu Acabou a estamina Ok Agora é vez do Black fucking Knight Vamos lá Para tentar dar o backstab Olha o medo Olha o medo O cagaço Que dá Vamos lá Black Knight Não mire Pleo Adios Muchacho Corre, demônio Corre Vitamina Tá putaço Pensa num bicho Que tá putaço Mano Vem capeta Adios Andale 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 Olê Venha Cabrão Ow 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 Não Ow Sheez Andale 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 Oh Não Ok Uhra Touché Titanite Shunky Nice É Tanto que eu precisava O gancho já tá lá E nem me avisa Tô no Black fucking Knight Tá no me avisa Black Knight Qual deles O primeiro Ok The Knight Eu sei que lá Embaixo Tem um tal de Ravel E pra mim matar Aquele cara Mano Imagina Ele Capitudo 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 Capitoso Capitão Sei lá É aqui que tem Ali Pega o bicho Pega o bicho piruleta Ah Não 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 Ok Boa Esse é o bicho da O bicho piruleta This is a boss Olha os bicho piruleta Dead Ok Pronto Titan Titan Chunk Nice Vamos descer Peraí Vamos pegar esse aqui E Pode vir Capetar Vamos fazer ele pular lá embaixo Eu tô com medo Ai caralho Caralho Alguém tocou o cílio Não fui Eu tô no Taurus Derruba ele da ponte Ah claro Why not Encaixe fruto Caraca Arrancou Quase a metade da vida dele Eu tô preso Meio das pernas dele Corre demônio Corre Puxa o escudo Ok Corre Segure com as duas mãos E na cabeça do Capetudo Easy peasy lemon squeeze Ah ah oh Morreu Victoria Shived Humanity É ele dá fast roll Eu tô quase no solar já Quase no solar É bem quase mesmo É Eu lembro dessa parte The motherfucking Drake Olá solar Ah Olá Olá Você não parece Você não parece Você não parece Far de mim Eu sou Soler de Astora Um aderente do Senhor do Sol Agora que eu não moro Eu vim para essa grande terra O lugar do Senhor Gwyn Para procurar meu próprio filho Você achou isso É estranho Você não deveria Não tem necessidade de esconder O que? O que? O que é a decisão? Partiu Soler Valeu Valeu Lesk Até mais Bye bye Ah sim Eu vou Drake Tuxa a moscada Essa porra Ai caralho Tá tudo pegando fogo Valeu Dornara Nice The motherfucking Drake Ficou viu Um cara de crossbow Como isso é possível Como isso é possível E ai ganho Eu pego a espada do rabo dele ou não Acho que não Eu já peguei E ora Bitch Eu vou usar só Astora nesse daqui Eu vou Astorar os cara Ah não Vou pegar 15 De faith Não Vou pegar De strength Agora Nice Maria do Rosário Ok Vamos ver Vamos ver Vamos voltar lá Mais pra frente Eu pego o anel do Ravel The Ravels ring Tem um monte de coisa já Aqui é muito bom pra farmar Não me mata por favor Seja bonzinha Eu tô embaixo com o dragão waiting for you Eu vou no banheiro Ok Ah Consegui Cheguei na estátua do celular Nice Vai embora Chispa daqui Xô Xô Vai embora Você e sua bunda grande See ya Bitch Olha lá Que bonitinha Ele indo embora Olha essa besta graciosa Primo de dragão A Winvern E ele foi Tem uns rolozinha aqui tipo A cara de ser maluco ou não Até parece que vai fazer vestibular amanhã Fazer anem Tô vendo uma coisa correndo Que porra é essa Vem Ok Ok Ah Não Ok I'm back Where are you? Hum Já fugiu do teu drink Você atualizou sua Dark Souls né? Lógico que sim né? Você atualizou sua Dark Souls né? Pelo amor de Deus, Guns Não seja assim que eu, Guns Eu não sou um Dumb Ok, o que vai ser? Você vai vir? Onde você está? Alô O que foi? Nada não Ah, nice Posso usar a mesma luz Estou aqui na fogueira Eu também estou Ah, não peguei o anel Caralho, mano Estou fazendo um monte de coisa Esqueci de pegar o anel do Black Knight Como é que você vai pegar isso? Voltando lá atrás Lá atrás Não Eu te sumona Você me sumona E aí? Tanto faz Eu deixei meu sinal ainda Perto da fogueira Coloca perto de um banco Sei lá Onde ninguém me veja Ok Vai estar esperando você Ah, deixa eu virar o mano Eu esqueci disso Ah, vou lá Eu sou invadido Ok Se eu for invadido Eu me mato No fundo da sala No fundo da sala Lá tem uns três barril Tem dois embaixo e um em cima Está vendo? Traz desse tato Estou vendo Quebrei Coloquei esse nalá Estou de olho Ah, já apareceu Summoning infanto Summoning infanto Ah, você é um pyromancer Ah, que bonitinho Vamos ali E matar aqueles caras ali Esses puto Vem cá Seus bosta Ah Ai O cara Deu um shrug Dá um parry numa flechada Ah, claro Vá em frente Devia ser possível, né De acordo com a velocidade Que eles usam É, seria interessante Oh, f*** Backstab Vamos ver se eu consigo subir ali LOL Apareceu pra mim Summoning fail Ah, ok Tem uma parede aqui Não dá Vamos em frente Eu posso dar fast roll E você não Olha a madenha Você pode Tem um black knight ali em cima Sei lá Uhum Deixa pra depois Deixa o bicho lá Vem cá Sua puto Você tem arco e flecha? Tem arco e flecha? Eu acho que sim Vem cá Vem cá E mata o esqueleto lá atrás Tem um esqueleto que ele corre E fecha o O que você tá fazendo Matando black knight Ah Eu tô ouvindo black knight sounds Eu não vou aí Senão você Eu posso te atrapalhar Ele vai morrer Antes de sair da escada O que? Não pode ser Eu só tô ouvindo os barulhos Eu tô vendo a vida dele É melhor eu deixar você matar ele Senão você não ganha SP Eu acho Sério? Desce aqui então Vou trazer ele pra fora Ele tá sem vida mesmo já Desce aí É uma pra fazer um bullying com ele Alô Eu escutei o barulho da espada Ele VUSH A espada dele é gigantesca Eu tô ligado mano O bagulho é de outro nível Alô Alô Essa shit gotta hurt Deixa eu vir Aí ele vai Ele vai olhar pra mim Bate nele Não posso matar Vai Really? Dá a volta nele Que ele morre Fica fácil Beleza Tô defendendo aqui Olha pra mim Arrumbar Aí Crel Titanichunk Mata o esqueleto Lá atrás Ele ó Ele tá Ele tá indo fechar o portão Vai rápido Atrás do 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 Jabali ali ó Pior que eu não Tenho Desses três Really nigga Atrás do Jabali ali Atrás do Jabali Na esquerda Em cima Tô vendo Não Não aquele Ataló Caralho Que flechada de bosta Velho Já era Ele vai lá Ele tá bugado Ele tá voando ali Sei lá Não Caralho Tu erra muito Are you kidding Ae Encarrumbado Ah really Se você quiser Eu faço isso Eu tô recebendo Nocura Do que Eu não sei Mano